E... Ai que susto! Olha quem está aqui, meu bem! É tu que é tu, cara, é? Posso sentar aqui? Já está podido. Eu mesmo me autorizei. Nem nos cinco estrelas. Você sabia que eu sou, eu sou... Quem é você? Quem é tu, hein? Você não sabe quem eu sou, não? Ana Maria Braga? Não, meu cabelo é mais curto. Ah! Carlos Manuel de Nóbrega! Carlos Manuel de Nóbrega! É da praça! Carlos Alberto! Carlos Alberto! Ele lançou, passou, bateu e... Esse é outro, Carlos Alberto. Eu sou da televisão. Carlos Alberto da praça. Que é? Cadê Nóbrega? Do banco. Da praça. É, que tem o deputado. É... Que tem a velhinha... É esse aí? É esse mesmo. João Canabrava, as suas ordens. Até logo, felicidade. O senhor está falando o que aqui, sentado aqui? É, eu vi por uma reunião de... De gente de televisão. Ah, eu estou querendo falar com o senhor, realmente, porque... Eu tenho um televisor lá em casa, da marca Invictor. Certo? De Minova, né? É nova, é semi-nova, semi-nova! É, é... E eu estou com problema na válvula, né? Eu estava vendo um vazamento na base do... Do fly-back, né? Eu acho que o senhor... Eu estou querendo que o senhor conserte. Eu... Eu... Eu ligo a televisão, meia-noite, eu só vejo fantasma. Tem que chamar o padre Quevedo para exorcizar. Esta televisão, ele precisa que tenha esse fantasma. Porque se não terá, é charlatanice. O senhor conserta a televisão. Só que eu não faço esse tipo de televisão. Eu não conserto. Eu faço programas de televisão. Ah, então... Há pouco tempo. Há 48 anos só. Ah, então o senhor... O senhor conhece... O... 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 O senhor conhece todo mundo. O senhor conhece todo mundo. Porque o senhor não poderia me arrumar um emprego para mim na televisão, não? Para me... Beijar Carlos Gostó. E... Como que beijar Carlos Gostó, rapaz? Pedir... Sabe para quem? Aquele cara lá, aquele... Que é diretor. É o... Carlos Saputi. Sim? Carlos Tangerina, cara. Manga. Eu sabia que ela era fruta. Eu sabia. Eu sabia. Eu não estava ligando o nome da pessoa. Então... Para o senhor pedir para me beijar Carlos Gostó. Eu já deu um... Eu já numerei uma três, já. Você se vê... Quem? É... É uma macaca de circo. Catarina. Ah. O bicho eu sei beijar. Aquele é um beijo artístico. É coisa profissional, rapaz. Eu sei beijar, meu irmão. É um beijo da boca para fora. Não tem sentimento. Mas eu sei beijar. Ah. Eu tenho boca e língua. Então eu estou dentro, entendeu? Eu quero... Eu poderia dar um beijo em você. Não, não, não. Calma, calma. Eu não tenho segurança. Poderia dar um beijo na Paula Ambrose, né? Na Paola e tal. É, mas lá a coisa é certa, viu? Então... Você lá, você não vai ter futuro nenhum. Por que que você não vai embora, hein? Eu sei... O senhor... O senhor tem filho? Tenho. Tenho quatro filhos. Tenho cinco netos e vou ter agora... Gêmeos. Dois filhinhos. Ah, já? Vai um casalzinho aí. Até logo. Já fez o teste? Já a DNA? Não, não. Mas é meu. O filho é meu. Ah, sim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Absoluta. Absoluta. Eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu sou um cara... Eu bebo. Eu já deu pra entender. Eu assumo. Por que que você bebe, hein, cara? Bicho, eu assumo. Olha, gente... Eu sou o Carlos Alberto, do Banco da Prata. O homem que bebe é um homem sadio. Essa semana eu fui ao médico. Ele colocou um copo com água, um copo com álcool. E tirou lá do quintal da delegacia uma minhoca. Um vermelho. Ele colocava a minhoca dentro do copo d'água e ela pulava fora. Ele colocava a minhoca de novo dentro do copo d'água e ela pulava fora. Ele colocou dentro do copo com álcool. Ela estribuxou e morreu. Claro. Ele perguntou pra mim, qual a lição que você tira disso? Eu disse, quem bebe não tem verme. É. Então é por isso que eu bebo. Porque o homem sadio, entendeu? É melhor prevenir do que realmente há. Então você tá de saída, né? Foi um prazer. Escute. Deixa eu dar um negócio pro senhor. Olha, eu quero dizer uma coisa. Me arruma um emprego no lugar daquele... O octogado da Rede Globo. Imagina. O Galvão Bueno. Imagina você do lugar do Galvão Bueno. O homem sabe tudo. Sabe nada? O cara fica, senhor. Meio amigo da Globo, você ligado daqui a pouco. Você ainda fala, você tem Schumacher, você tem Rubinho, Mariquel. Olha lá a placa. Olha, vai pra casa Galvão. Que lindo. Olha ali a criança jogando a cabeça na cara daquela senhora. Na cabeça dela roubou toda. Quer dizer, eu não faço narração assim. Eu posso fazer minha narração? Ó. Criança, lá com a Flora Vila Tânica. Você já não verá o país maior do que esse. Brasil, 50 anos. Carro Manga dirigindo a TV pra você. 35 anos. O rei de Globo, Carlos Alberto. Você tá aqui com um convidado especial. Muito obrigado, Brasil. A bola vai levantar. Brasilzinho. É isso aí que eu tô falando. Só você pra me fazer rir aqui mesmo. Você arruma um emprego pra mim. Me deixa ler meu jornalzinho. Eu tenho um negócio pra você. Porque... Eu tô trabalhando no açougue e perdi meu emprego. Como tem tanta gente desempregada? Bicha, eu tô ganhando 151 real. Às vezes eu tô... Dona Mariana perguntou ontem pra mim no açougue. Tem fígado? Eu disse que tem não, que a cachaça comeu. Entendeu? Eu não tô legal. Casalberto. Então vai pra cá. Eu tô brincando, Casalberto. Não, pera aí. Pera aí. Pera aí. Não, não, não. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Não, não, não. Tá certo. Cê tá chorando. Cê tá... Cê tá... Tá com problema. Tá emocionado. Eu tô pedindo. Mas quem sabe você um dia cê vai conseguir vencer na vida. Não. Nem sei não. Ele tá chorando que desde que eu tô sentindo nesse sofá aqui que tem uma mola solta, eu tô ferrando aqui a minha bunda.